Z300! Aqui! E ae, bando de maluco! Estamos indo fazer o test ride na Z300 E ae, bando de maluco! Vai acabar a minha bateria, velho! Só pra dizer aí, vamos testar a MT300 Z300, 168 kg, 89 cv Por quê? Porque é pra vocês, velho! Estertamento bom Mas é a última moto que eu vou fazer o test aí Então, se tu curtiu o test ride dessa moto Se tu vai curtir, né? Procure os próximos test rides aí Embreagem bem macia Nossa, que embreagem alta, velho! Valeu! Nossa, a embreagem da Ninja tá muito alta Da Ninja não, da Z300 Deixa eu fechar a blusa Vai, esse cara dessa R6 aí na minha frente Ele vai tomar uma ultrapassagem, velho! Pra você ficar moscando É uma moto que marca ali até 12.500 RPM Não tem marcador de marchas também Cara! Boa de curva Ela... O encaixe dela das pernas é muito bom É... Mais que o da Z800 Agora eu vou acelerar, né, velho! Eu tô de caça ninja aqui Eu vou perguntar ali pra aqueles bichos O que eles acham da MT-03 e da Z300 São pelicanos raros do Alasca que migram até aqui Pera aí Ô cara! O que que tu acha da MT-03? Tu já pilotou a Z300 já? Ô! Tu tá ligado qual que é? MT-03, nova da Yamaha E a Z300 Ô! 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 O cara não... Não quiser trocar muita ideia não E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite Sei lá que hora que tu tá assistindo esse vídeo Sei lá onde é que tu tá Mas seria bom Garanto que tu queria tá num lugar desse, ó! E aí? Como estamos? Tudo em paz? Só pegando uma meia hora de sol aqui Porque tá chovendo na baixada inteira Que é pra aquele lado lá E a gente achou esse pedaço aqui, ó! De meia hora de sol De fazer um... Um comparativo Entre MT-03 E Z300 E aí eu pensei Por que não fazer Um comparativo MT-03 e Z300 aqui? Né? Pelo menos uma parte Uma parte de cima da motórica Mas a parte daqui é a seguinte Vamos começar a fazer rápido Mas vamos lá As impressões que eu tive Seguinte MT-03 Eu tive a impressão Se alguém for dono Ou já tiver pilotado as duas Deixa sua opinião aí Mas eu tive a impressão Vai tá tremido o vídeo Vai, eu sei Tive a impressão Que a MT-03 Ela é um pouco mais forte Que a Z300, tá ligado? E... A Z300 é muito boa É muito confortável É muito confortável Eu acredito que deve ser mais confortável Que a Ninja 300 Que eu infelizmente não consegui pilotar Mas... Esse aqui é filho daquele lá Mas eu acho que... A MT-03 é um pouco mais forte Confortável igual É... Questão de... A MT-03 parece ter um pouco mais de força Eu não sei se ela tem mais torque Pela... Declaração do... Pela declaração da ficha técnica Mas... Água verdinha, ó... Não dá pra ver muito, eu acho, né? Mas eu acho que... Cara, ela tá patinando muito A embreagem dela tá muito alta Olha Nossa, velho Tá muito difícil a embreagem dessa moto A embreagem dela estragou a moto Não dá pra saber se... Como... Como que é a direita pegada da moto Por que usar a embreagem? É ruim? Não, não é ruim, cara Ela é bem macia Só que ela tá alta Que ela quase não tá... Funcionando pra engatar a marcha Deve tá com algum problema Não sei o que aconteceu Mas estamos aí Cara, o painel dela é bem pequeno É... A visibilidade dele é boa Porém a velocidade... A visibilidade do marcador de velocidade É um pouco... É um pouco esquisito Mas, cara O encaixe da perna dela Foi o que mais me surpreendeu E eu tenho... Eu sou relativamente alto É, cara Tem que acelerar de ninjinha Pra acompanhar esses caras aí, velho Vou acelerar agora Mas ela faz curva bem, ó Tô a 70km por hora Nas outras motos aí Eu fiz curva a 60km Até cortar, ninjinha Bora! Cara, ela tá perigosa pra reduzir a marcha Com essa embreagem alta Tentar chegar mais um pouco nos caras aqui agora, velho Já vou sair daqui chinelando, ó Praia que não tem pomba na Baixada Santista não é praia, velho Então, eu acho que a... A MT-03 tem mais pegada Do que a... Do que a Z300 A Z300 é um valor mais em conta, né? Pelo que eu tô ciente Então, isso também pode ser levado em consideração É... Quanto que é a diferença? Eu acho que... Comente aí Eu não tenho a certeza Eu vou dar uma pesquisada depois de gravar esse vídeo, então Mas eu chuto a MT-03 de uma pra outra Da Z300 pra MT-03 Então, se tu for levar esse lado em consideração A Z300 é um custo-benefício melhor Ela não vai ter a pegada da MT-03? Não vai É lógico, ela tem a pegada Mas ela não é a mesma coisa, digamos assim Agora, ela é uma moto bem confortável É... No estilo da MT-03 Nesse sentido aí de conforto Não dá nem pra... Eu não sei dizer muito bem qual é mais confortável não As duas são muito boas O painel da MT-03 é um pouco melhor que se visualizar Do que o da Z300 E... Que mais? Deixa eu pensar Tanque de combustível eu não sei informar Velocidade final eu não sei informar Não sei informar nada Vou dar um visual aí Mas eu acho que a... A MT-03 É... Anda... Tem um torque maior e é um pouco mais forte E deve ter um pouco mais de final acredito eu Porém O preço As Z300 É... É interessante Mais que o da MT-03 Então tem que ver o que que tu... Tu tem interesse aí O que que tu procura Mas eu acho que a Z300 uma boa pedida também, viu? Não tô... Metendo pau nas Z300 e... Falando compro uma MT-03 e não compro uma Z300 Anda nas duas Testa as duas Pilota as duas Aí tu vai entender o que eu tô falando E... Talvez pense nesses pontos aí Que eu... Que eu comentei no vídeo E talvez pense em mais algum outro Que tu analisar na hora aí Demorou? Então é isso aí Depois a gente volta Esse foi um comparativo diferente Com barulho do mar aí De trilha sonora Impressões da moto Bem confortável Macia Ela tem um tanque que parece ser muito gigante Parece que tá montado numa Z800, velho Se não for pelo motor A resposta do motor Impressões que eu tive é que a da MT-03 É um pouco mais rápida na resposta, tá ligado? Do que a Z300 Mas igual eu falei Essa Z, cara Ela tá com a embreagem ruim Mas já deu pra pegar um pouco mais a manha da motoca nessa segunda volta aqui Mas é uma motoca que ela demora mais pra desenvolver A MT-03 parece que é um pouco mais forte Pode ser em pressão? Pode ser em pressão Porque eu não tô conseguindo trocar a marcha corretamente aqui E vamos que vamos Vai chover Mas aqui agora arrumamos uma faixa de sol pra lá Olha como é que tá bonito Ó Eu vou dar um 360 aqui pra vocês verem E entenderem o que eu tô dizendo Que só esse pedaço aqui tá bom Que foi o pedaço escolhido por mim E descoberto por mim para gravar esse vídeo Então ó Tempo bom, né? Ó Aí vai virando, tá ligado? Tempo bom 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 Aí começa a ficar ruim, ó Tempo ruim De leve ruim Tempo ruim Tempo ruim Tempo ruim Tempo mais ruim Tempo piorando Tempo ali no fundo é chuva Tempo ali é chuva Tempo ali é chuva Tempo ali o maninhos até saindo fora Do coco E aí vai, 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 vai E olha o nosso pedaço aqui, ó Essa é pra tu É isso aí Quando a gente volta É nóis Valeu A chuva Então é isso aí É isso aí Depois a gente volta Depois a gente volta As pombas Pombas da Baixada Santista É os peixes, mano Os peixes da Baixada Santista São praticamente as pombas E hoje E hoje eu peguei um trecho ali de puta chuva E o cara tava com o peixe fisgado na linha Na vara puxando Uma puta chuva caindo na cabeça dele Não tava nem aí Se ele tivesse sem nada Eu duvido que ele ia tá ali Mas ele tava com o peixe na linha Mas não deu pra ver se ele conseguiu pescar É isso aí Comparativo MT-03 e E-300 Com o som do fundo do mar E umas ideias aí litorâneas das coisas que acontecem Várias coisas diferentes, né É várias pessoas fazendo muita coisa A gente trabalhando A gente indo surfar A gente indo pescar A gente indo caminhar Tudo ao mesmo tempo o dia inteiro Por mais que Não seja temporada Ou não seja uma cidade litorânea grande É assim que funciona É nóis Tá foda 80 por hora aqui tá forte Diminui, entrou Fatiou, passou, mané Que droga cara Agora eu tenho que fazer essa curva aqui um pouco mais aberta Pra ver se eu entro ali melhor Já entro aqui mais embalado Cortando o giro da energia Z300 Mas é uma moto divertida Mas eu achei que a A MT-03 é um pouco mais forte Eu teria que andar com a MT-03 aqui Osama, eu tô andando de MT-03 aí Não andei, cara Deu o test ride aí Procura aí Mas não andei A bateria da GoPro tá acabando e também Eu tô cansado, velho E aí, bando de maluco Vai acabar a minha bateria, velho Só só pra dizer aí Vamos testar a MT-03 aí Mas não andei A bateria da GoPro tá acabando e também Eu tô cansado, velho Eu tô o dia inteiro pilotando moto embaixo desse solo Não tomei uma garrafa de água ainda Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Fazendo a curvinha de leve de 50 por hora Agora tem a perna É... forte pra esquerda aqui Cara, impressão da moto também É que ela é bem baixinha Ela é bem baixinha Parece que tu vai encostar o pé no chão algumas horas Mas é uma moto gostosa Agora eu não sei se tem que sair Eu sei que tem que entrar pra lá Mas tem que entrar pra lá, bora Chega Valeu Eu fico esperto com a embreagem dela Que ela tá bem alta, tá ligado? É, eu não sei, acho que deve estar com algum problema, velho Tá bem alta a embreagem mesmo Valeu Valeu Espero que vocês tenham curtido o vídeo E é nóis Um dia de teste rádio aí Bem legal Um evento diferente Agradecer aí a oportunidade pela dona Yamaha De ter nos convidado Para vir aqui E é isso aí E assim ó, os estantes pra ali Tem uma fila pra tu fazer o teste E já era Demorou? É nóis Valeu, até o próximo vídeo Se inscreve, acompanhe, deixe seu like Se tiver a oportunidade de vir, venha Quem sabe a gente combina no próximo ar de vim também Demorou? É nóis Pra concluir o vídeo aí Sobre comparativo Z300 e MT03 Rapidamente A Zulega tá fria Por isso que eu tô devagar quase parado aqui Eu tô dando uma esquentada nela Tá muito fria a moto Então, MT03 e Z300 As duas se tu for comprar zero O preço é basicamente parecido Porém Coisa que eu queria falar aí Que eu não terminei no vídeo Nesse vídeo que tu tá assistindo aí, né Até aqui É... Eita porra A... A Z300 é um pouco mais fraca Eu já falei isso Tá É... Que mais, cara? Fugiu agora A hora que liga a câmera pra falar Foge o assunto A Z300 Ela tem um acabamento Inferior a MT03 Isso é indiscutivelmente Todas as motos Kawasaki Tem um acabamento pior Do que as motos Yamaha Mas não, tu não tá metendo o pau no Kawasaki não Tô falando da real Tô falando da real Já tive uma Kawasaki Tu tem que... Concordar com isso Tendo uma Kawasaki Tu tem que concordar com o acabamento É muito bom Tu tem que concordar Que a... A rede de autorizadas Não tem um atendimento tão bom Pelo menos das experiências que eu tive Né? É... Desvalorização De uma Z300 Sempre vai ser maior Do que... A da MT03 Certo? Então tu vai conseguir No... No... Se tu vai comprar Uma moto usada Uma Z300 Vai ser mais em conta Que uma MT03 Certo? Estamos bem claros quanto a isso? Beleza É... Indicador de marchas MT03 tem Z300 Não, ok, ok Beleza É... E... Se tu for... É... Proprietário na hora da venda Uma MT09 Ela vai se valorizar menos Do que uma Z300 Então pra vender A Kawasaki é ruim E pra comprar Ela é melhor Semi nova Certo? Então acho que é mais ou menos isso Que eu queria concluir o vídeo Sempre vai ter alguma coisa a mais Nunca vai ser perfeito O vídeo falar sobre tudo E tudo e tudo E tudo não dá Certo? Então é isso Espero que vocês que tenham curtido esse vídeo aí Foi um comparativo meio doido Começou em um lugar Terminou em outro Terminou na motoca E assim vai Certo? E a Z800 e MT09 Tu conhece alguma? Ou? Que que tu acha da gente fazer um comparativo no próximo vídeo? Ou? Tô falando contigo Tô falando contigo rapá Z800 e MT09 Tu conhece? Não dá nem moral